Como oferta de amor e sacrifícios Quero a minha vida a te entregar Como oferta de vencer o altar Goste, vamos assim, ó Pois a te adorar Foi que eu nasci Cumpri em mim o seu querer Faça o que está em seu coração E que a cada dia eu venha mais e mais Estar ao seu lado Estar ao seu lado Estar ao seu lado, Senhor Glória a Deus, amém, amém Amém, amém